Contando o tempo! A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Brasil, sua raiz vem daqui. Em uma fervor distante, o alimento acabou. Um sacrifício constante, o cássique ordenou. Chora, cássique, chora, 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 o povo do mar. O açaí, alimento, que a tempo encontrou. E já essa deu a vida, e a alegria chegou. Eita, fruta saborosa, pretinha e gostosa, que tem por aqui, remador, pescador. Menina, vem amassar o açaí. Eita, fruta saborosa, pretinha e gostosa, que tem por aqui, remador, pescador. Menina, vem amassar o açaí. Chor Gario, portico, chorri, tam, 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 tam! Achá, bariá, chú! A CIDADE NO BRASIL